Hoje vamos falar sobre o maior dinossauro carnívoro que existiu, conhecer curiosidades sobre ele e como esse animal era. Vamos conhecer o espinossauro. Fala, meus dinossauros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre uma única espécie pré-histórica, tentar falar sobre tudo sobre ela, o espinossauro. Então não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. É muito importante. O like é para a divulgação do vídeo e a inscrição para crescermos cada vez mais, indo rumo a 30 mil inscritos. Fez isso? Muito obrigado. E não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais, estão aparecendo aí na tela. Lá eu posto conteúdo muito legal e dou avisos sobre eventos, aulas e outras coisas que vocês não recebem aqui. O espinossauro se tornou um dos dinossauros mais famosos do mundo por duas coisas. Primeiro por seu grande tamanho, e também por ser o principal vilão do filme Jurassic Park 3. Mas para conhecer esse animal, vamos começar por sua descoberta. Em 1915, no Egito, Ernest Stromer encontrou fósseis de um enorme predador. E pelas garras, era de um super predador. Mas não tinha muitas partes do fóssil. Por exemplo, não tinha o crânio. Mas tinham algumas coisas interessantes, como grandes espinhos, que eram como uma espécie de vela que o animal tinha nas costas, na coluna vertebral. Por isso, ele escolheu nomear o animal como espinossauros aegípticos. Agora eu irei explicar rapidamente sobre as três espécies de espinossauro. A principal e única oficial, por enquanto, é a espinossauros egípticos. A segunda é a espinossauros marocanos. Mas ela ainda não é oficial, pois essa espécie é o sigilmossauro. Pelo menos o fóssil dele é encontrado no Marrocos. E muitos acreditam que o sigilmossauro é, na verdade, o espinossauro. Mas ainda não é oficial. E a terceira espécie é o espinossauro squilombensis. Aqui do Brasil, que por enquanto ainda não é oficial. Pelo seguinte motivo. Foram encontrados no Maranhão fósseis do Oxalaia, do espinossauro e do sigilmossauro. Mas se acredita que ambos são o mesmo animal. Ou seja, o espinossauro quilombensis. Mas a falta de fósseis ainda prejudica para ter uma resposta. Por que não dá para definir se o Oxalaia e esses outros são todos a mesma espécie? Bom, é porque teve um incêndio do Museu Nacional e todos os fósseis foram perdidos nesse incêndio. Infelizmente. Até encontrarmos novos fósseis, tanto do Oxalaia, do sigilmossauro ou do espinossauro, não vai ter como chegar em uma conclusão. Mas pelo menos sabemos que o espinossauro viveu tanto no Brasil como na África. O que é mais uma coisa que prova a deriva continental e que os continentes eram unidos. Após 1915, muitos anos se passaram e muitos outros fósseis de espinossauro foram encontrados. Mas nunca um crânio. Então decidiram colocar um crânio parecido com o de um tiranossauro. Pois na época da descoberta do espinossauro, os dinossauros predadores descobertos eram como o tiranossauro rex, alossauro, entre outros, mas com um crânio quase sempre do mesmo jeito. Até 1986, quando o Baryonyx foi descoberto. E viram que ele era um parente do espinossauro, mas o seu crânio era mais largo e parecido com o de um crocodilo. Então alteraram o crânio do espinossauro, colocando um parecido com o do Baryonyx. Até que em 2005, finalmente encontraram o crânio do espinossauro. Mas as mudanças não pararam por aí. Em 2014, saiu um estudo que mostrou que suas pernas eram mais curtas, colocando que ele poderia andar de forma quadrúpede. E em 2020, saiu outro estudo mostrando que sua cauda era mais achatada, podendo utilizá-la na água para nadar. Mas adivinha? Muitos paleontólogos pelo mundo estão querendo refutar esse estudo. Ou seja, o visual do espinossauro pode mudar de novo em breve. O espinossauro faz parte do grupo espinossaurida. O mesmo do Baryonyx, Sukumimus, Oxalaya e outros. O espinossauro era um predador de grandes peixes, como o Ontionpristis, um enorme peixe que poderia passar dos 8 metros de comprimento. Mas ele também se alimentava de dinossauros e muitas coisas provam isso, tá? Como marcas de dentes do espinossauro nos fósseis de Ouranossauro. Além de um estudo recente que mostra que o cérebro dos espinossaurídeos era idêntico ao de outros terópodes caçadores, mostrando que esses comedores de peixes também poderiam caçar. E outras são as marcas de dentes de espinossauro em ossos do seu principal rival, o cachorodontossauro. Essa é talvez uma das maiores rivalidades da história entre dois superpredadores. Ambos viveram e dominaram a África e o Brasil. Possivelmente o embate entre esses titãs devia ser incrível. E os dois venciam, já que pelos fósseis ambos saíam bem machucados. O espinossauro ainda é o maior dinossauro carnívoro. Só lembrando que peso só entra em questão se a diferença de largura e altura forem bem pequenas, o que não é o caso dos dinossauros carnívoros. O tiranossauro rex chegava no máximo a 13 metros de comprimento, enquanto as estimativas colocam o espinossauro com 15 a 18 metros de comprimento. Isso é muito mais que o tiranossauro rex. Em massa, o tiranossauro rex é sim mais pesado, podendo chegar até 8 toneladas, enquanto o espinossauro tinha entre 6 a 7 toneladas e meia. Até que nem é tanta diferença, né? Já que se o espinossauro chegar ali a 7 toneladas e meia, é só 500 quilos de diferença. Já em altura, o espinossauro vence novamente, podendo chegar a 5 metros de altura por causa da sua vela, enquanto o tiranossauro rex chega no máximo a 4 metros de altura. Mas se não contar a vela do espinossauro, mesmo assim o tiranossauro rex não é o mais alto, já que se o mais alto seria o giganotossauro, que passaria ali dos 4 metros chegando até 4 metros e 20 de altura. Então podemos colocar assim, o espinossauro é o dinossauro mais largo do que existiu dentre os carnívoros, o giganotossauro é o dinossauro mais alto, e o tiranossauro rex é o dinossauro carnívoro mais pesado. Agora, uma das maiores dúvidas da história da paleontologia é para que serve a grande vela do espinossauro. Existem diversos animais pré-históricos que possuem velas, como o dimetrodon, a risonassauro, a crocantossauro, entre vários outros. Mas qual é a função dessas velas? A grande maioria dos paleontólogos acredita que essa vela funcionava como a corcova de um camelo, acumulando gordura de alimento ou acumulando água. O mais provável seria acumular alimento. Existem outras teorias, como que a vela seria para controlar a temperatura do corpo, ou ajudar a nadar com mais facilidade, e claro que era usada para atrair fêmeas. Nenhuma teoria é descartada, já que não sabemos ao certo para que ela funcionava. Agora vamos saber como era o ambiente e os animais que conviveram com o espinossauro. O espinossauro viveu entre 110 a 90 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo. Nessa época, a América do Sul e a África ainda eram conectadas. Por isso, os mesmos animais são encontrados em ambos os continentes. Nessa época, a área do Nordeste do Brasil e a parte da África do Marrocos eram parecidas com o Pantanal atual, com áreas alagadas e grandes rios. O que prova isso são a grande quantidade de fósseis de peixes e de algas encontrados nessa região. Ele conviveu com o Uranossauro, um ornitópode que tinha uma grande vela. Claro, ele também conviveu com o seu maior rival, o Cachonotossauro, um dos maiores dinossauros carnívoros da história. E tinha outro grande predador pelas redondezas, o Bahariassauro, um superterópode. E também tinha outros espinossaurídeos, como o Oxalaya e o Sijmalsauro, que por enquanto são espécies válidas e diferentes do espinossauro. Mesmo com a grande maioria acreditando que são o mesmo animal, então vamos colocar que eles conviveram, já que por enquanto são espécies válidas. E outros espinossaurídeos, como Irritator, Sucomaimes, Angaturama. E pequenos carnívoros, como por exemplo, Rugops. E Sauropodes, claro, como Amazonsauro, Itapeuassauro, Egiptossauro, Rebaquisauro, entre outros. E claro, Crocodilomorfos, como Sarcosucos, Caprosucos. E claro, suas principais presas, peixes gigantes, como Osteopristis, o Mansônia, entre outros. O espinossauro viveu por milhares de anos, mas infelizmente foi extinto, porque o maior dinossauro carnívoro que existiu desapareceu. Bom, a explicação mais provável é que o espinossauro se tornou muito especializado. E quando seu ecossistema em que vivia começou a mudar, ficando mais seco, os sistemas fluviais secaram, eliminando as suas principais presas, levou o espinossauro à extinção. Na mídia, o espinossauro é um dos dinossauros mais famosos do mundo, com certeza, aparecendo em Jurassic Park 3 e na animação Acampamento Jurássico, na mesma franquia Jurassic Park. E apareceu também no anime Dinossauro Rei, sendo um dos principais dinossauros do anime. E, claro, em diversos documentários. E caso, após este vídeo, você queira saber mais ainda sobre o espinossauro, indico ver o documentário do canal brasileiro ABC Terra, sobre o espinossauro. É muito bem feito e detalhado. Muito obrigado, meus dinossauros! Mais um vídeo para o canal hoje sobre uma espécie pré-histórica, uma das minhas favoritas, o espinossauro. Então não esquece de deixar o seu like e comentar aí embaixo o que você acha sobre o espinossauro. Você acha ele legal? Você não gosta dele? Comenta aí que eu quero saber. E não esquece de compartilhar o vídeo para os seus amigos e conhecer sobre esse dinossauro incrível. A grande maioria não sabe muita coisa sobre o espinossauro, porque também ele muda toda hora, né? É o dinossauro que mais muda de aparência na paleontologia, eu acho que é o espinossauro. E aí, no final vai ter mais três vídeos de paleontologia, biologia e muito mais, que vocês vão curtir, aprender e se divertir. Então, um beijo e sejam extintos! E aí, no final vai ter mais três vídeos de paleontologia, eu acho que é o espinossauro. E aí, no final vai ter mais três vídeos de paleontologia, eu acho que é o espinossauro.